Ergam seus copos por quem vai partir Honrem os que não estão mais aqui Se afastem respeito a tudo que eu vivi A morte está a me seguir Que o vento sopre forte pra onde você for Que a sorte esteja sempre ao seu favor Que nunca conheça todo esse horror Lute por amor